A Prefeitura de Três Lagoas abriu cadastro reserva para os pequenos produtores que tenham interesse em comercializar os seus produtos no novo espaço para os feirantes. Está em construção aqui em Três Lagoas um galpão para a Feira Livre e a Prefeitura abriu então cadastro reserva para aqueles que têm interesse. A Daiana Oliveira tem mais detalhes. O cadastro dá oportunidade para a venda de produtos inovadores na Feira de Três Lagoas e a novos feirantes. A intenção é dar chance para que outras pessoas possam vender na falta de um feirante que já compõe o quadro dos vendedores. Este cadastro reserva ajuda os pequenos produtores que queiram comercializar os seus produtos. Quando houver uma desistência ou até mesmo uma quebra de contrato de um dos feirantes já cadastrado, esta pessoa na reserva pode assumir um dos boxes até mesmo aqui da Feira Central quando ela estiver pronta. Ele vem para ajudar-nos a compreender e também identificar os produtores que trabalham com esse comércio e também saber um pouco mais a diversidade de produtos que são oferecidos na nossa cidade. A nova Feira Central é um ícone do novo desenvolvimento da nossa cidade. Muito bem pensada pelo prefeito Ângelo Guerreiro. O secretário Toniel Fernandes da nossa pasta de desenvolvimento tem trabalhado com afinco também para que nós possamos fazer o melhor e que essa feira realmente seja reconhecida como um grande divisor de água no comércio de rua da nossa cidade. Teremos mais conforto, teremos a possibilidade também de oferecer mais para esses comerciantes e oferecer mais para a nossa cidade a partir do momento que essa cadeia produtiva cresça e tenha condições de trazer o giro econômico tão esperado para a nossa cidade. Atualmente, 237 boxes de gastronomia compõem a praça de alimentação e 200 na área de hortifrute, peixaria, açougue e outros. Os interessados em participar do cadastro devem procurar a diretoria de turismo que fica na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizado na rua João Carrato, número 33, no horário de expediente, que é das 7 às 11 horas da manhã e da 1 às 5 da tarde. Para isto, é necessário levar o formulário já preenchido disponível no portal da Prefeitura de Três Lagoas.